Música Cobrança do Fagner, foi na entrada da grande área para a batida do Otero! Goooooool, Otero! Ação para o Nathel, Nathel Cantilho já vai fazer o lançamento, já joga para a ponta esquerda, boa bola para o Otero, a bola é boa demais, fechou o Cazares, preferiu bater para o gol! Goooooool do Corinthians! Otero! A uns 25 minutos desse primeiro tempo! Autorizado vem o Otero, bateu, golaço! Goooooool do Corinthians! Que alavanca foi essa? João Vitor acreditou no lance individual, belíssimo drible, João Vitor, volta a jogada, Léo no cruzamento, o Jô subiu, toque de cabeça, goooooool! É do Corinthians! Otero de cabeça! Otero de cabeça! Apple Transcrição e Legendas Pedro Negri